O seu noticiário esportivo desta segunda-feira, 16 de novembro, tem os seguintes destaques. Flamengo vence o Náutico por 2 a 0 e assume a vice-liderança. Fluminense vence o Atlético Paranaense e já sonha deixar a zona perigosa. FIFA pune Maradona por desabafo contra jornalistas. Felipe França conquista a medalha de prata na Copa do Mundo de Natação em Berlim. A disputa do Flamengo rumo ao topo segue com tudo. Petkovic e o Imperador Adriane estufaram a rede do Náutico levando o rubro negro a vice. Ontem no Estádio dos Aflitos, no Recife, o time derrotou o Náutico por 2 a 0 pela 35ª rodada e chegou a 60 pontos. Com isso, o time está a 2 pontos do líder São Paulo. Aos 16 minutos, em jogada confusa na área, Leonardo Moura chutou, o goleiro Gleidson deu rebote e Petkovic apareceu para completar. Os acréscimos do primeiro tempo, o time carioca ampliou. Léo Moura lançou o Zé Roberto na direita, o meio atacante cruzou e Adriana apareceu para fazer o seu 19º gol no Campeonato Brasileiro. Ontem, o Tricolor venceu a 4ª partida ao superar o Atlético Paranaense por 2 a 1 no Maracanã. Os gols foram de Fred e Michael. Aos 17 minutos, Michael recebeu o passe de Conga, avançou pela esquerda e cruzou para a pequena área. Fred jogou-se na bola e marcou de carrinho o gol. No segundo tempo, Conga tocou por cima da zaga, buscando a velocidade de Michael, que tocou por cobertura na saída de Galato e fez um golaço. Fluminense chegou aos 39 pontos e está a apenas 2 do Botafogo. Após 8 rodadas sem vencer, o Goiás finalmente conseguiu uma vitória. O triunfo veio contra o Santo André de virada por 3 a 1 ontem. O resultado praticamente selou o rebaixamento do Santo André. Já o Goiás segue brigando por uma vaga na sul-americana. O Internacional voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Santos por 3 a 1 ontem no estádio Beira-Vil. Os gols do time gaúcho foram marcados por Danilo Silva, Marquinhos e D'Alessandro. O Botafogo não conseguiu aproveitar a partida contra o Barueri e conquistar 3 pontos para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Ontem, em São Paulo, o Barueri venceu por 3 a 0. Todos os gols foram marcados pelo atacante Val Baiano. Com a vitória, o Barueri chegou ao décimo lugar com 48 pontos, enquanto o Botafogo segue em décimo sexto lugar com 41 pontos. O brasileiro Felipe França conquistou a medalha de prata nos 100 metros peito ontem, no último dia da etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação em piscina curta. Ele foi superado apenas pelo sul-africano Cameron Van, que conquistou a medalha de ouro e ainda bateu o recorde mundial da prova. O Brasil terminou a competição com cinco pódios. A comissão disciplinar da FIFA decidiu ontem suspender Diego Maradona por dois meses, além de aplicar multa de 25 mil francos suíços, aproximadamente 43 mil reais. O treinador da seleção argentina foi julgado por ter feito diversos xingamentos recheados de palavrões após a vitória sobre o Uruguai, por 1 a 0, em outubro, em Montevideo, quando os argentinos garantiram a classificação para a Copa de 2010. E eu vou ficando por aqui. Nos encontramos na próxima quinta-feira com mais informações do Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana e muito mais. Um forte abraço e até lá!